Boa notícia, começaram nesta terça-feira, nesta quinta-feira, as inscrições para os cursos técnicos. São 1.300 vagas para os alunos da rede pública de ensino em áreas como computação e enfermagem. Quem tem mais informações e volta a falar com a gente ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Ô Rodrigo, o que os interessados devem fazer, hein? Carol, os interessados devem fazer uma pré-inscrição lá no site da Secretaria de Educação. O site é o www.se.df.gov.br. As inscrições estão abertas desde hoje aí. Quem quiser é só entrar no site e fazer. No momento do cadastro é preciso estar com comprovante de escolaridade, pois ele precisa ser anexado nessa inscrição. Os alunos que cursam o segundo ano do ensino médio e também são inscritos no programa Bolsa Família, eles têm prioridade nessas vagas. A lista dos selecionados será divulgada no dia 25 de julho e as aulas começam no dia 14 de agosto. Uma notícia legal é que esses alunos vão receber uma ajuda de custo aí. Eles vão receber R$ 2,00 por hora aula e ainda vão ter acesso ao passe livre estudantil. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Quem foi para o aeroporto hoje já percebeu que as tarifas aéreas estão mais caras. É o resultado das novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil. O limite de peso de bagagem de mão aumentou de 5 para 10 quilos e tem mais. O passageiro pagará entre R$ 50 a R$ 100 por mala a mais despachada. A Azul começou a cobrar o despacho da bagagem nessa quinta-feira. São R$ 30 por mala de 23 quilos. A Gol informou que a mudança na companhia vale a partir do dia 20 de junho. O passageiro que adquirir o bilhete, no chequinho, o valor será de R$ 60. Já a operadora aérea Latam vai cobrar em torno de R$ 50. Ela revelou ainda que as novas regras estão sendo implementadas gradativamente, medida adotada também pela Avianca Brasil. Tem até companhia aérea divulgando tarifa promocional para clientes que viajarem só com a mala de mão. Mesmo assim, o passageiro não está gostando de mexer no bolso. Eu lhe pergunto, cobrar por um serviço tão ruim que eles prestam? Eu acho que é mais um custo que a população, que o cidadão vai assumir com serviço ruim. Todas essas mudanças fazem parte da nova regra da Agência Nacional de Aviação Civil, que deveria entrar em vigor em 14 de março, mas uma liminar obtida pelo Ministério Público de São Paulo impediu a mudança. A decisão foi revertida em abril. Nos sites das empresas aéreas, as novas tarifas já vêm com o valor da taxa de embarque. Antes de terminar a compra, o consumidor precisa ficar atento às demais mudanças, como a desistência da compra de passagem e até o reembolso. E também aos novos valores, que já estão nas páginas das empresas. Tem gente que já mudou a rotina para se adequar à nova realidade. Serve para reeducar também. Aprendi pela primeira vez a viajar com mala de bordo. Então, tudo é reeducando. Para a ANAC, a medida vai beneficiar os consumidores, além de ampliar a concorrência entre as empresas do setor aéreo e aumentar o número de passageiros. Mas o consumidor receia que a mudança favoreça apenas as companhias aéreas. Eu acho que já tem a tarifa, que é cara. Então, é mais uma coisa que eles cobram da gente indevidamente. O balanço da dengue no DF, desde janeiro, foram registrados 2.408 casos prováveis da doença. 85% a menos do que no mesmo período do ano passado. Este ano, sete casos foram considerados graves e houve uma morte. No ano passado, foram 20 mortes no mesmo período. As cidades com o maior número de contaminados são Samambaia, Planaltina e Ceilândia. Já a febre chikungunya infectou 100 pessoas no DF e no entorno, mas não houve nenhum registro de casos considerados graves. Nota Legal começou hoje a indicação para o recebimento em dinheiro dos créditos do programa. Mas atenção, o benefício é só para quem não possui imóvel nem carro próprios. O prazo para a indicação vai até dia 30 de junho. O valor será depositado em conta corrente ou poupança no nome do contribuinte a partir de setembro. Para ter direito, o interessado em solicitar os créditos do Nota Legal em dinheiro não pode estar em dívida com o governo do DF e nem ser proprietário de imóvel ou carro. O reembolso mínimo é de R$ 25,00 e os créditos podem ser acumulados por até dois anos. Para a Secretaria de Fazenda, a expectativa é que neste ano o número de indicações seja parecido com o ano passado, quando 34 mil pessoas pediram a restituição em dinheiro. Essa quantidade significou um repasse total de R$ 4,6 milhões. Mais informações no site notalegal.df.gov.br. Morreu no início da tarde desta quinta-feira o pastor Vilarindo Lima, fundador da Igreja Batista Central de Brasília. Ele tinha 90 anos e estava internado há dois meses por conta de uma pneumonia. O valor está previsto para este sábado, ainda sem horário marcado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Juízo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.